Bom dia! Hoje eu vou gravar aqueles típicos vídeos Um dia em minha vida, então... Vocês me pedirem, agora deve ser umas 9 horas O Miguel acordou Eu troquei a fralda dele já E fiz inovação nele E eu acho que ele tá com um pouquinho de sono ainda Porque ele costuma acordar umas 10 e meia, 11 horas E aí... O pai saiu pra trabalhar umas 7 e pouquinho E eu acho que ele sente, sabe? É, meu amor Porque é sempre o pai que faz inalação E hoje fui eu que fiz Né, meu amor? Né? E essa noite foi bem complicada Porque eu não sei o que tá acontecendo Parece que tá voltando todos os gases dele Que ele tinha de pegar um chinelo Parece que tá voltando todos os gases Não sei, ele tá se... Se torcendo bastante Durante a noite E... Não sei o que é A noite eu tive que... Eu achei que era a fralda Gente, meu chinelo sempre some É incrível Eu tirei a fralda Eu troquei Eu fiz tudo o que podia ser pra... Tá incomodando ele Pra tá, sabe? E aí... Não sei o que era Ele continuou Eu tô com essa cara de louca Olhou minhas olheiras E aí... Eu não sei o que que é, gente Eu não sei A crise passou, graças a Deus Gente, olha o tamanho de minhas olheiras Fui dormir Acho que era umas duas horas da manhã Porque eu não tinha sono Eu ficava vendo ele ali se torcendo, sabe? E aí... E aí... Eu fiquei com ele de madrugada E... E aí eu coloquei ele aqui No sling Porque... Pra ver se ele dorme Porque comigo ele só dorme aqui no sling Né, meu amor? Ele tá com o narizinho bem carregado Eu vou até tentar tirar um pouquinho aqui da nariz dele Vim aqui pra cozinha Pra tomar um café Porque... Eu acho que nem café tem Meu Deus Tentar tirar um pouquinho da... Miguel Esse tem bastante, ó Tem bastante esse, ó Olha que pronto Miguel Dá a mãozinha pra mamãe Ai, gente Eu não sei o que eu faço Passar gripe, passar Olha o cacona Cacona, cacona Eita, mãe Já faz mais ou menos uma semana Que ele tá grifadinho Né, amor? Não passa, né? Eu vou ficar balançando Mele aqui com o meu servidor Gente, eu tô Mamorta viva Sério Mãe tá mamorta viva, viu? Tem café Tem café? Tem café? Então eu vou fazer café Por que eu não vi o café feito aqui? Vou esquentar a água Pra fazer o café Porque, gente, olha Eu não tô conseguindo nem ficar acordada Ele tá abrindo a boca o tempo todo aqui também Só que tem um pouquinho de água aqui Só que ele não se entrega Porque é comigo Se fosse com o pai Ele já teria dormido Mas Vou fazer o que, né? Né, Miguel? Vai fazer o que, né, mamãe? Na vida Eu acho que ele não dorme comigo Porque eu não consigo segurar ele do jeito que o pai segura, sabe? E os meus braços parecem que são pequenos, sei lá Eu não consigo segurar ele Pra ele ficar com a cabecinha aqui no meu peito Porque Ele sempre fica tortinho Vida Conta que você não me me hume direito Então, gente Eu vou fazer o café Tchau 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 E aí, gente Ele sempre, sempre, sempre Faz cocô Na hora que eu tô tomando café Ou Ele acorda E fica um pouquinho só acordado Depois que eu troquei a fralda dele Que ele tá com a fralda Da noite Ele faz cocô Ele faz muito cocô Acho que ele acumula Tudo que ele não fez durante a noite, sabe? Ele criou essa rotina Não foi a gente E ele faz a mesma coisa Independente de qual horário ele acorda, sabe? E aí Ele acorda A gente troca Aí ele faz cocô Aí a gente troca de novo Ele mama Tira uma sonequinha Às vezes ele não mama Porque ele já mamou a hora que ele acordou Que não foi o caso hoje Ele não quis mamar Ele tirou a sonequinha Ele acordou A gente já Aí eu já pego e dou banho nele Meu vida Que zumbizinho E aí a gente dá banho nele Daí quando ele não mama antes de dormir Ele sempre acorda querendo mamar E aí ou ele mama antes ou depois do banho E aí ele tira outra sonequinha São duas sonequinhas Que ele tira na parte da manhã E aí ele acorda e fica Fica bem mais tempo acordado Depois dessas duas sonequinhas E aí já vem a rotina da tarde Cadê o dente do neném? Cadê o dente do neném? Vamos ver Não tem dente mamãe Tem uma barriga Gostosa Olha o Patrick Olha o Patrick Ele adora esse Patrick Minha riqueza Vamos terminar de trocar Dormiu E aí é nessa hora Nessa sonequinha dele Que eu tenho um tempo pra escovar os dentes Trocar Pentear o cabelo Ir no banheiro Fazer xixi E aí é nesse tempo da sonequinha dele Que eu faço tudo isso E se der Eu dou uma ajeitada aqui na casa Porque a gente tem roupa ali Pra guardar Que eu tirei da máquina A gente tá uma bagulha Então Eu vou lá correr E escovar os dentes Antes que ele acorde Eu vou lá correr E aí Eu vou lá correr Eu vou lá correr E aí Gente, ele deu uma boa de uma cochilada Eu consegui fazer tudo Arrumei aqui a sala E ele dormiu Acho que uns 20, 30 minutinhos Uma cochiladona E ele tava no quarto E ele acordou E olha lá E aí gente, enquanto ele não tá chorando Eu não vou lá Então se ele tá lá quietinho, tá bonzinho É porque ele tá bem Acho que eu tenho que ver o que eu tenho que comer Que eu acho que não tem nada Pra comer Fiz tudo frango ontem É, não tem Não tem nada pra comer Nem arroz Tem feito Eu não sei se eu saio pra comprar comida Não sei Porque eu não sei se eu vou conseguir pegar A comida no Aqui é tudo self-service, sabe Você vai lá e pega Se não é o marmita Mas a marmita é muito ruim Eu não sei Se eu consigo me virar com ele no colo E pegar comida junto Então não sei se... Não Tô achando que eu vou ter que pegar marmita mesmo E eu tô sem internet Eu não sei o que aconteceu Agora são 11h49 Quase meio dia Eu não sei se eu saio agora pra comprar comida Eu precisava ir na caixa Dar entrada na... Nos papel lá Que eu tive que fazer acerto e tal E aí eu tenho que ver o que eu tenho lá pra pegar Ele ainda tá ali quietinho E aí eu tenho que ir na caixa Eu tenho que ir numa papelaria Comprar Algumas coisas que eu quero fazer Algumas mudanças ali na... Não onde fica o computador Ali na mesinha E... O que mais que eu tenho que fazer? Eu tinha que passar numa loja de tecido Que eu quero comprar feltro Porque eu quero fazer... Tipo um... Móble pro Miguel Sabe? Bem legalzinho E eu não sei, gente Eu não sei se eu vou agora Se... Sei lá Eu sei que eu tô com fome Tô com muita fome E eu não sei o que eu faço E, gente Vocês querem que eu faça o tour E eu preciso perguntar pra vocês uma coisa Vocês querem o tour Antes da sala estiver pronta E depois eu faço um tour com a sala Pronta Ou vocês querem, tipo Faz um tour só E deu Sabe assim? Porque, gente Falta alguns detalhes aqui Falta algumas coisas Na verdade E... E eu não sei, gente O que vocês preferem? Eu não sei Troquei o Miguel E aí... Decidi, gente Eu vou lá buscar uma marmita mesmo Porque eu não vou conseguir pegar comida com ele Então... Vamos, meu amor Passear um pouquinho Faz tempo que não passeia, né? Então vamos lá Então vamos lá Tem que ver se tem dinheiro dentro do carro Pra marmita ainda Né, meu amor? Se teu pai tiver levado a carteira Mãe vai ter dinheiro Gente, eu acabei de colocar a minha dentro do carro E aí o pai dele liga E fala que ele tá lá em casa Falei, então desce aqui Porque eu tô aqui dentro do carro Acabei de entrar dentro do carro Coloquei o Miguel ali atrás, ó Miguel Miguel Cadê o teu pai? Miguel Olha ele se erguendo Olha ele se erguendo Meu Deus do céu Você é doido? Ah Joguei Oi Oi Olha ele se erguendo Oi 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 O pai pegou E agora dá pra mim ir lá pegar Comida Porque Eu ia pegar a maior medida Da Passegou Da coisa Passegou Vamos lá no portão Abre Meu Deus Oi O papai vai pegar Vem 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 Chegou dar remedinho pra ele? Deu Deu? Esqueci como diria Meu amor Que? Que? Vai pra lá Pra onde? Direita ou esquerda? Assim, ó Faz assim Assim Aí Agora você distersa Assim Faz assim Que eu vou lá Aí Olha a noite Entendeu? Tá baixo ou não? Passegou a mão Aí Agora Entendeu? Tá baixo ou passegou a mão Essa noite, hein? Vem 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 Volta 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 Por que que eu tô saindo tão errada? Não sei Foi Foi E foi Pode ir Pode ir Quando será que tem aquele suporte pra colocar? É Acho 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 O outro botão Gente, agora eu tô aqui no mercado A gente veio fazer compra E o Miguel Quis mamar Quis mamar E aí eu tô aqui dando mamar pra ele Porque não tem Lugar pra me dar mamar no mercado, né? E aí Passou da hora dele mamar E dele tirar a sonequinha dele E vamos ver se ele mamando Ele consegue tirar a sonequinha dele A hora que a gente entrou no mercado Ele tava meio que quase dormindo Aí ele viu que a gente tava num lugar diferente Ele não Não quis dormir mais E aí Eu fui na caixa E eu tenho que ir lá só dia 6 Porque não tá liberado ainda Baby É só a mamãe começar a falar Que você fica aí todo agitado Miguel Ó Pega Ó o papai Cadê o papai? Cadê o papai? Uh Dá um beijinho Dá um beijinho Tira uma selfie então Tira uma selfie Ai Tira um beijinho Ah o papai Ai o papai Olha lá O papai Olha lá Chegamos em casa E eu só fui lá comprar O feltro E não deu pra me comprar Vou mostrar pra vocês O que eu quero fazer Minha ideia Uma nuvem branca Pro Miguel Tipo um mobile, sabe? Aí eu vou cortar a nuvem assim E aí as gotinhas Eu vou fazer Várias gotinhas coloridas Eu escolhi amarelo Azul clarinho E azul escuro O que vocês acham? Eu tenho a foto Vou colocar aqui pra vocês Eu acho que vai ficar bem legal Se vocês quiserem Eu posso gravar um Tipo um tutorial Só que eu tenho que ir na casa da minha mãe Buscar o enchimento Ou eu posso pegar um travesseiro também Desfazer o travesseiro Arrancar tudo lá de dentro E colocar, né? Tá, eu posso ver O Miguel tava ali Ele tava dormindo Veio dormindo no meu colo E chegou aqui Olha aqui Chegou em casa O menin acorda O meninzinho acorda Eu comprei bastante fruta Bastante Bastante fruta Olha aqui A caixa é cheia de fruta Aqui tem mais frutas Bastante fruta Porque eu preciso De uma alimentação mais saudável Eu preciso comer mais saudável Gente Acho que tem dois dias Que eu almoço batata fruta Vocês tem noção disso E hoje A gente almoçou lá E eu peguei bastante salário Eu preciso Sinto que eu preciso Sabe? Eu acho que eu não tô perdendo peso Porque eu tô comendo só porcaria E aí Não tô comendo nada saudável Eu acho por isso E aí eu comprei Balatinha também assim, ó Pra mim comer à tarde Ou de manhã E aí eu comprei isso aqui, gente Eu acho que eu fiz isso Uma vez na vida Eu não sei se eu vou conseguir fazer É tapioca Não sei se eu vou conseguir fazer Eu não sei nem se é isso daqui Mas tapioca misturada nordestina Mas eu acho que é isso aqui Faz a tapioca E aí eu tô comendo bastante pão Sabe assim? Tipo, olha isso aqui Porque ele gosta muito de pão Olha isso, gente Então Não dá pra mim acompanhar O ritmo dele E que ele perder peso Porque Não dá mesmo Olha o que ele gosta, gente Olha o que ele gosta E aí eu comprei bastante salada Eu comprei abacate Eu comprei amêndoa Pra tentar fazer um leite de amêndoa Não é bem um leite, né? Eu sei que não é Mas eu vou tentar fazer Porque eu tô com vontade De tomar vitamina de abacate Sabe? E aí eu vou tentar fazer Eu vi um vídeo da Flávia E aí eu achei bem fácil de fazer E é tipo um Fica tipo uma água branca, né? Não é um leite Um leite assim, né? Fica tipo uma água branca E aí é como se fosse um leite Então Aí eu vou tentar fazer Parece que tem que deixar de molho Doze horas Então eu vou deixar hoje à noite E aí eu acho que eu vou gravar pra vocês O processo Tudo certinho E eu vou guardar agora essa compra Acho que tem mais compra ali Que ele tava subindo na caixa Ao mesmo tempo que eu tô empolgada Que o Miguel vai comer Eu tô triste Então aí eu comprei um Um copinho pra ele Bem bonitinho Eu acho que essa marca é boa Eu comprei Melancia também E eu comprei bastante couve, ó Bastante couve Porque eu vou bater E vou Deixar congelado Eu acho que vai ser mais fácil Pra mim poder tomar de manhã Deixa eu mostrar pra vocês o copinho Fui lá pegar E aí eu comprei esse copinho aqui Eu não sei se é bom Mas aqui tá dizendo que é Opa Amêndoa Comprei isso aqui de amêndoa Pra me testar, né? Pra ver como é que é No vídeo a Flávia usa duas xícaras Mas eu acho que isso aqui Vai dar bastante leite Porque o dela deu muito leite Deu tipo Acho que era um litro Não sei E aí eu comprei esse copinho aqui Pra ele Da Nilo Aqui tá dizendo que é livre De bisfenol A E é bico de treinamento Então deixa eu abrir Pra ver como é que é Deixa eu colocar vocês aqui E aí ele é assim, ó É de borrachinha aqui Não sei Alguém tem em casa Esse aqui? Comenta aqui embaixo Pra ver Se eu fiz uma boa compra Ele tem uma tampinha aqui dentro Não sei porquê É assim? Não sei, gente Essa tampinha gira Será que é pra... Ah É pra tampar aqui, ó Eu acho que é pra não vazar Aí fica assim, ó Então, gente Eu tô com o coração na mão Porque eu sei que meu bebezinho Tá crescendo Que ele vai começar a comer Ai, que lindo E eu acho que foi 20 reais Alguma coisa assim Esse aqui é a tampinha Que legal Vamos ver se ele pega, né Porque o Miguel Pra essas coisas O chá de funcho, né Que eu já falei pra vocês Eu tô tomando O Miguel como ele tá Mamando muito durante a rua Tipo, ele fica Uns 20, 30 minutos no peito Sabe, na mania E aí eu comprei O chá de funcho Pra aumentar Meu leite E o que mais que eu comprei Que eu vou mostrar pra vocês Comprei esse lençinho aqui, ó Pra testar da Mili Eu já tinha comprado Esse do pacotinho assim Que vem no pacotinho assim Eu sempre usei esse daqui Desde quando ele nasceu Eu acho que eu usei Aquele de recém-nascido E depois eu tentei usar O da Turma da Mônica E nossa, gente Assou ele todo Porque ele é muito seco, né Ele não é molhadinho E aí assou ele, tadinho Deu uma dó E aí eu tô Desde quando Depois disso Eu comecei a usar esse daqui E aí esse daqui Não tá mais, sabe? Assim, ele tá A 4 reais 4 reais Agora eu pago 7,99 8 reais Gente, ó De 5 meses pra cá Aumentou 4 reais o lenço Tipo, dobrou O preço do lencinho E aí eu comprei esse daqui Nem sei quanto foi esse daqui Será que tem a nota? Não tem a notinha aqui Mas não sei quanto que foi Aí contem 70 E aí eu já comprei Do saquinho Agora eu vou testar esse daqui Que é de abrir assim, ó Mas eu acho que ele fica lacradinho, né E de abrir assim, ó Ele vem em rolinho Não sei se vai ser mais fácil Sei lá Eu vou tentar usar Hum, esse aqui tem um cheiro bom E aí eu comprei dois desse Porque o do Miguel tá acabando E eu compro essa pomadinha aqui De assadura pro Miguel, ó Eu já falei em vários vídeos pra vocês Que é a unistatina Mais óxido de Z E também Comprei Comprei Já tava ali no mercado Tem aquelas lojinhas no mercado Aí eu comprei essa Essa esponjinha aqui pra testar Porque eu vejo vários vídeos De meninas falando Que é boa essa esponjinha Eu vou testar Essa é muito boa pra aplicar assim, né Porque eu tenho a mania de esfregar Ficar esfregando assim E eu sei que não é bom E aí eu comprei pra ver se é bom E foi R$19,90 Eu não sei se é o preço Se ela é caro Ela não tem marca nenhuma, ó É só a esponjinha Que foi R$19,90 E aí eu comprei só pra testar Pra testar ou pra usar Gente, eu tô precisando muito de tomar leite Vocês não tem noção Sabe aquele gosto De um gosto de leite com nescau na boca Gente, vocês não fazem ideia Sabe como dá vontade De comprar um look shake de morango Dá vontade Ai, gente Do céu Ai, vontade de tomar Tem quick aqui em casa Gente Eu tomo leite com quick Não dá E aí Ai, gente Também comprou esse aqui, ó Um shampoozinho da Dove A gente testou Aquele da cabeça aos pés No Miguel E aí Quando ele é bem Bem pequenininho E aí A gente gostou muito do cheirinho A gente comprou o refill Porque o da embalagemzinha A gente tava Acho que R$30,00 Não dá pra pagar R$30,00 Um negocinho assim, ó Que nem desse tamanhozinho assim, gente R$30,00 E aí esse daqui foi R$11,00 E eu achei caro Tá triste as coisas, minha gente Tá tudo caro A pessoa atrapalha meu vídeo Falando no celular Eu estou trabalhando E aí ainda entra Todo, toda a chama Aparecendo aqueles pavão Aberto, sabe Aquele pavão Que tá querendo Impressionar a fêmea Sabe Aquele pavão Que entra todo Todo o pavão Assim O rabão aberto Isso aí é um peru É um peru, a verdade, né Né, Miguel? Peru, né, Miguel? E aí Eu queria comprar a pasta Como é que era o nome da pasta, amor? A pasta que a Camila Com ele faz propaganda Como é que é? Colgate Luminous White Advanced Colgate Luminous White Advanced Ou, como diz o apresolherado Advanced E, gente, adivinha quanto que tava aquela pasta Onze e pouquinho Onze e pouquinho E aí eu falei Não, não dá Não dá pra pagar onze reais numa pasta Que dura o quê? Duas semanas, amor Duas semanas E aí eu comprei essa daqui mesmo Luminous White Onde você tá, Miguel? O quê, meu amor? Mamãe pega pra você Olha aqui pra mamãe Olha aqui pra mamãe, ó Miguel O que você tá fazendo aí dentro? O que você tá fazendo aí dentro? Você é uma... Você já leva na boca? Você sabe que é na boca? Que tem que pôr? Aqui, ó É assim É assim Tá com água aqui, mas tá com a travinha lá dentro Então não vai sair na boquinha dele Tá com água porque eu lavei Havia um homenzinho torto Morava numa casinha torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Onde o homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou E tudo que era torto Jesus endireitou Não tá nem aí pra mim Não quer nem saber Ai, que coisa gostosa Minha vida Gostoso Gostoso Fala que você tá bravo hoje Gente, eu não sei se é os dentes Que tá pra sair Mas ele tá tão estressado Tão estressado Vocês não fazem ideia Qualquer coisinha ele já se irrita Já se estressa Eu dei um copinho pra ele na mão dele Aí ele não conseguia ficar segurando muito tempo Na mão O copinho caía E aí E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz aqui da Com a açaí Eu pego tudo E já lavo uma hora Porque senão a gente não come E acaba estragando dentro Aqui tem alface Aqui tem couve picadinha Aqui é a cebola Eu tenho que tampar ainda Aqui é a melancia Que eu comprei Eu já piquei E aí Deixa eu ver Aqui atrás tem o repolho E aqui na frente A outra metadinha do repolho Aí o repolho já tá picadinho Aí ali Tem banana Não couve aqui na gaveta Que tá cheia Mas é assim que eu faço Daí eu já lavei tudo Tá tudo lavadinho Picado E aí como já tá tudo lavadinho Picado É bem mais fácil De Ah Eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz com o E aí o couve Eu peguei Bati ele com água Um pouquinho só de água E coloquei nessa forminha Assim Aí eu já coloquei ele Dentro do congelador E aí eu vou Tipo Todo dia de manhã Eu vou tirar duas pedrinhas Dessa daqui Bater com água Suco de laranja Fazer um suco verde mesmo Pra mim tomar de manhã Gente O Miguel tá tão pesado Ultimamente Tão pesado Tão pesado E aí eu coloco ele de ladinho Assim ó E ele fica E gente Agora já deve ser Não sei que horas são Não vou falar Porque esses dias Eu achava que era 11 horas da noite Queria fazer o Miguel dormir Eu falava Ai Tem que dar uma uma Nenenzinho Vamos dormir Já tá na hora de dormir Gente Eu fui ver a hora Era 9 horas da noite A louca Oi Oi Quem é meu neném Se vira pra todo mundo ver Você virando Vira Neném Mamãe vai lá pegar Seu babador Tá bom É Mamãe tá deitada Com você Vida Ué Tá indo pra trás Que beijo Que beijo Gostoso Não beijinho Dá uma montinha Assim ó Hum Coisa gostosa Fala Eu sou muito babo Eu sou uma Baveza Desse mundo Eu sou uma babo Olha como ele se estressa Ele tá se estressando Cadê o dente É o dente Minha vida Dormiu com a mamãe Gogel Hum Come a maçã Eu não gosto de maçã Come a maçã Abre a boca Assim ó Ah Eu dormi depois Que ele dormiu Quantas horas eu dormi Duas horas Aí O que você ficou fazendo Que você não gravou Eu fiz um bolo De cenoura E aí gente Aquela hora que eu falei Com vocês Era seis horas Eu achava que era Oito horas Acredita Você tá doidona Gente Todo dia Ela 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 Chega É porque tá escurecendo Muito cedo Ela pega Ela vem pro quarto Ela fala assim Nossa Aí chega Era onze horas Tipo É oito horas Tá doidona Gente Gogel Um dia você vai comer Tá bom Minha vida Vai comer Pra arrancar o dente De leite Teu pai fazer isso? Eu fazia Tentava fazer Né Uma vez Eu caí O meu dente Comendo maçã Fiquei tão triste Eu não queria que caísse Eu tentei um monte de vezes Nunca funcionou Não Sério Eu acho que minha mãe Me deu de propósito Eu tô inocente Fui lá e mordi com tudo A nossa V beginners scholar Fui lá e mordi com tudo H движet São nossos Ontem Al coração dietre cido Espino Films 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 Tchau, tchau.